Escuta aí, também sou playboy Com dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 de picape ou de fusquinha Vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 de picape ou de fusquinha Tô a fim de forrosar Vem cá, vem, vem, mexe, mexe, vem pra cá, seu gostosão A nova pisadinha levantando a multidão Vem cá, vem, mexe, mexe, vem pra cá, seu gostosão Jogando a mão pra cima, bate na palma da mão Vem cá, vem, no mexe, mexe, vem pra cá, seu gostosão A nova pisadinha levantando a multidão Vem cá, vem, no mexe, mexe, vem pra cá, seu gostosão Jogando a mão pra cima, bate na palma da mão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do paredão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do pancadão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do paredão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do pancadão Ei, escuta aí, também sou um playboy Com dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem De ficar fio de fusquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De ficar fio de fusquinha, vou a fim de forrosar Vem, 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 mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão A nova pisadinha levantando a multidão Vem, 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 mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Jogando a mão pra cima, bate na palma da mão Vem, 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 mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão A nova pisadinha levantando a multidão Vem, 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 mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Jogando a mão pra cima, bate na palma da mão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do paredão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do pancadão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solte o som do paredão Tá tudo liberado, solte o som do pancadão Essa é pra rapaziada copiar, pode copiar, aqui é sucesso É Gabriel Lêner, ao vivo É Gabriel Lêner, ao vivo É sucesso E quando toca esse swing, é pra ninguém ficar parado Quero ver ser aprender, de novo suingado Quando toca esse swing, é pra ninguém ficar parado Quero ver ser aprender, de novo suingado É na batida do pandangue, no sapato valeirão Com Gabriel Lêner, que balança multidão É na batida do pandangue, no sapato valeirão Com Gabriel Lêner, que balança multidão É na batida do pandangue, no sapato valeirão Ela me pede, me pedindo pra voltar Vou sair de carro novo, acompanhado de gatinho Vou passar na casa dela e dar uma risadinho Não tem hora Vamos fazer bebê agora Olha a galera da J.H.L. chegando aí Ela me pede, me pedindo pra voltar Na minha buvú que ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo, acompanhado de gatinho Vou passar na casa dela e dar uma risadinho Vou sair de carro novo, acompanhado de gatinho Vou passar na casa dela e dar uma risadinho Quer beber, vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Alô moçada, esse é o mais bom sucesso do Gabriel Lene Ao vivo, se bora Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Meu busque é equipado, tem até vidro de medo O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando vê o busque passar Se eu toque desse shot eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Meu busque é equipado, tem até vidro de medo O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando vê o busque passar Se eu toque desse shot eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o pancadão Agora todo mundo quer dançar forró Fazendo peneirado no borogodo Agora todo mundo quer dançar forró Se não engano se esfregando o chão levanta forró Agora todo mundo quer dançar forró Com Gabriel Nenê ninguém fica só Chega pra cá vem dançar você também Cola em mim, cola em mim, cola em mim Quero dançar com meu bem Convida a galera pra curtir forró Com Gabriel Nenê ninguém fica só Agora todo mundo quer dançar forró Agora todo mundo quer dançar forró Agora todo mundo quer dançar forró Olha no peneirado no borogodo Agora todo mundo quer dançar forró Fazendo peneirado na rainha Fazendo peneirado no borogodo Fazendo peneirado no borogodo Fazendo peneirado no borogodo Agora todo mundo quer dançar forró Se não engano se esfregando o chão levanta forró Tá vendo aí você que fica aí parado Junte-se a nós e faz um rebolado O trem é muito bom, é gostoso demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Tá vendo aí você que fica aí parado Junte-se a nós e faz um rebolado O trem é muito bom, é gostoso demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Agora todo mundo quer dançar forró Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar forró Suigando, se estregando, o chão levanta, amor Alô mulher, essa é pra vocês, hein Quero ver na sala Se bora Alô paixão Você foi embora, me deixou assim Pouco apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Pouco apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem, obrigado Pra ir embora Não preciso, amor, mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô mulherada Vou passar sim Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado Quero não, só quero felicidade pro meu coração Oh, 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 oh Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem se apaixonar Oh, oh, oh Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem se apaixonar Alô mulherada Alô paixão É Gabriel Lime Ao vivo Você foi embora, me deixou assim Logo apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Logo apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem, obrigado Vai embora Não preciso amor mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô mulherada Vou passar sim Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado Quero ou não Só quero felicidade pro meu coração Oh, 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 inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem se apaixonar Oh, 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 inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem se apaixonar Oh, 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 inimigo da paixão Prisioneiro do amor E se apaixonar Oh, 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 inimigo da paixão Prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada e se apaixonar Oh, 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 oh Domingo da paixão, prisioneiro do amor Oh, 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 oh E se apaixonar É, Gabriel Lina, ao vivo Falando de amor Força É, Gabriel Lina, ao vivo Olha mais um sucesso chegando pra galera curtir, hein Olha mulher, não me meta em confusão Negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando chego em casa ela tá toda encerumada Eu pego meu carangue e só volto de madrugada Mas quando chego em casa ela tá toda encerumada Eu pego meu carangue e só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada Mas se você gostar, eu te dou uma lapada Mas se você quiser, te dou uma chicotada Mas se você gostar, eu te dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, vai, vai Alô galera, vamos curtir Gabriel Lene Ao vivo Olha a pisadinha, vamos aprender, vamos aprender Vai, vai, vai Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entre na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Entre na internet que é pra gente conversar Mas quando chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu carangue e só volto de madrugada Mas quando chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu carangue e só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, eu te dou uma lapada E se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, eu te dou uma lapada Vai, vai, vai Vou te dar uma lapadinha, pega a patricinha pra dançar na pisadinha Olha a lapadinha aí, hein? Essa vai pegar, quer dizer, já pegou, é Gabriel Ney, né? Ao vivo! Ainda sinto o beijo da primeira vez, ainda lembro as coisas que a gente fez Você marcou meu coração e tatuou De um jeito que nunca esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto cheio do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza e tão liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou sem você O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto cheio do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza e tão liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Pra te dizer que estou vendo o meu fim Meu coração não suporta essa dor Meu coração não suporta essa dor A solidão machucou, torturou Sem você Sem você Sem você Sem você Já faz muito tempo que eu espero por você E eu tô te ligando e você não quer atender Se você já tem outro eu não quero nem saber Se você já tem outro eu não quero nem saber Quero ficar sozinho, quero te esquecer Se você já tem outro eu não quero nem saber Quero ficar sozinho, quero te esquecer Alô mulherada, vamos descer agora hein Eu quero ver, sim bó Agora desce, desce a bundinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão O passo da pisadinha, todo mundo vai dançar É mexendo e rebolando o poeirão vai levantar O passo da pisadinha todo mundo vai dançar É mexendo e rebolando o poeirão vai levantar O passo da pisadinha todo mundo vai dançar É mexendo e rebolando o poeirão vai levantar O passo da pisadinha todo mundo vai dançar É mexendo e rebolando o poeirão vai levantar Você diz que me amava, você me enganou Foi embora com outro, agora que é meu amor Você diz que me amava, você me enganou Foi embora com outro, agora que é meu amor Saia da minha vida que eu não quero mais você Tá assim de gatinha, loucas pra me querer Saia da minha vida que eu não quero mais você Tá assim de gatinha, loucas pra me querer Agora desce, desce a bundinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão Agora desce, desce a bundinha no salão Agora sobe, sobe balançando a multidão Um passo da pisadinha todo mundo vai dançar E mexendo e rebolando, o poeirão vai levantar Um passo da pisadinha todo mundo vai dançar E mexendo e rebolando, o poeirão vai levantar E mexendo e requebrando, o poeirão vai levantar E mexendo e requebrando, o poeirão vai levantar Alô gatinhas, essa é pra vocês, hein Eu quero ver todas as gatinhas subindo aqui no palco do Gabriel Nena É no Chicago, vai no Chicago, rebola, 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 bebê Eu vim aqui pra cantar forró, pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha, não fique de bobeira, dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar, louco de vontade, te beijar na boca, só sei que vou fazer Uma gatinha no palco eu vou chamar, vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar, vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar e agora vai pra frente, vai pra trás Rebola no palco é assim que a gente faz Vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco é assim que é bom demais Vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco é assim que é bom demais Eu vim aqui pra cantar forró, pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha, não fique de bobeira, dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar, louco de vontade, te beijar na boca, só sei que vou fazer Uma gatinha no palco eu vou chamar, vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar e agora vai pra frente, vai pra trás Rebola no palco é assim que é bom demais Vai pra frente, vai pra trás Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco que eu vou te ensinar e agora vai pra frente, vai pra trás Rebola no palco é assim que é bom demais Vai pra frente, vai pra trás Rebola gostoso, vem Vai pra frente, vai pra trás Rebola no palco é assim que é bom demais Rebola, rebola, rebola Rebola no palco é assim que é bom demais Rebola no palco é assim que é bom demais É Gabriel Lina, ao vivo Olha mais um do Zé, chega pra galera e vão curtir Rebola no palco é assim que é bom demais Pesadinha ralando coxa com coxa Coxa tá ralando a minha Eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chegar de carro novo, se é isso que ela quer Eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chegar de carro novo, se é isso que ela quer Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou embriagar Nos braços de uma morena, o mundo pode acabar Eu vou encher a cara, hoje eu vou embriagar Nos braços de uma morena, o mundo pode acabar Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treine balançando a multidão Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treine balançando o bucozão Essa pisadinha é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se mexer Essa pisadinha é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se mexer Pega no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá ralando a minha Pega no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá ralando a minha Eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chegar de carro novo, se é isso que ela quer Eu vou pegar pesado, mas eu quero essa mulher Chegar de carro novo, se é isso que ela quer Eu vou encher a cara, hoje eu vou embriagar Nos braços de uma morena, o mundo pode acabar Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou embriagar Nos braços de uma morena, o mundo pode acabar Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treine balançando a multidão Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treine balançando a multidão Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, treine balançando a multidão Grande abraço pra galera da JHS É Gabriel Lêner, ao vivo Olha mais um doce chegando aí, ó É Gabriel Lêner, ao vivo Aô, meu Deus do céu Aqui não, Boteco Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer O gosto do seu beijo mata minha sede É lindo ver o brilho dos seus olhos verdes Algo nos seus braços, fico alucinado Tô de bem com a vida, tô apaixonado Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer Alô, paixão! Alô, Marília, vem saciar no meu prazer Tô doidinho hoje, hein, menino? Viva! É Gabriel Lêner! É o vivo! Falando de amor, hein! Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer E saciar no meu prazer O gosto do teu beijo mata a minha sede É lindo ver o brilho nos seus olhos verdes A mão nos seus braços Fico alucinado Tô de bem com a vida Tô apaixonado Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar no meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Olha o som da minha picape aí moçada Essa aí vai pra galera do faredão de som, hein? É pra tocar Gabriel, né? Viu, menino? Simbó, 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 simbó Alô, mulher! Essa é pra vocês, hein? Eu tenho um aplicado que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca o fonozão Eu tenho um aplicado que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca o fonozão E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá O som da minha picape ninguém para de cantar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No swing do forró até o dia clarear Balança, piriguete, pode balançar Balança, piriguete, pode balançar Balança, piriguete, pode balançar No swing do forró até o dia clarear É mexe piriguete, pode remexer É mexe piriguete, pode remexer É mexe piriguete, pode remexer No swing do forró até o dia amanhecer Eu tenho um aplicado que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca o fonozão Eu tenho um aplicado que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca o fonozão E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá O som da minha picape ninguém para de cantar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No swing do forró até o dia clarear É mexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer No swing do forró até o dia amanhecer Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar No swing do forró até o dia clarear Remexe piriguete, toda das piriguetes Remexendo menino, remexe, remexe, remexe E balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar No swing do forró até o dia clarear Balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar Balança a piriguete, pode balançar No swing do forró até o dia clarear Alô moçada! É Gabriel Limer, ao vivo! Aô, paixão! Aqui não, velho! Tchê, 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 tchê! É Gabriel Limer, ao vivo! Tchê, 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 tchê! Estou aqui pensando em você O amor só tem sentido com você A Bupê, te amo desse jeito Tem confiança no seu par Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Pra valer o nosso amor Tchururururu Eu amo só você Tchurururu Tente me entender Tchurururu Eu amo só você Tchurururu Tente me entender Tchê, 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 t Mas o amor perfeito, te amo desse jeito Tem confiança no seu par Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Pra valer o nosso amor Tchurururur Eu amo só você Tchurururur Tente me entender Tchurururur Eu amo só você Tchurururur Tente me entender Tchurururur Eu amo só você Tente me entender Eu amo só você Tente me entender Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar E foi sem avisar E deu valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for sofrer Se apaixonar e alguém magoar você Se for sonhar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar E foi sem avisar Nem deu valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for sofrer Se apaixonar e alguém magoar você Se for sonhar, se for sofrer Se for sofrer, vai se lembrar Eu amo você Eu amo você Te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amor por ti Por te amar demais Pois quem ama fica assim E o amor que está em mim Vem trazer de volta A minha paz Se for sonhar, se for sofrer Vai se lembrar E alguém magoar você Se for sonhar, se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você E bora menina Essa pra aqui tá apaixonada É Gabriel Lene Ao vivo Aô Toda vez que vai sair o sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca Afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro Alguém tomando O meu lugar E um dia alguma coisa Triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver O meu coração sozinho grita Por você Nada desse mundo vai fazer Me te esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Só você Me conhece amor Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Só você Quando o fim do dia chega Só penso em te ver O meu coração sozinho grita Por você Nada desse mundo vai fazer Nada desse mundo vai fazer Me te esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Só você Só você Amor 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 Música Aô, paixão, é Gabriel, ainda falando de amor, viu? É cantante, é benicionante, ao vivo! Tomará que soa a chuva de amor, para apagar a chama que me firmou. Eu quero que o vento me traga você, para matar a saudade que me faz sofrer. Tomará que soa a chuva de amor, para apagar a chama que me firmou. Eu quero que o vento me traga você, para matar a saudade que me faz sofrer. Quero te sentir, quero te amar, beijar os seus lábios, humir e sonhar, viver com você essa louca paixão. Quero te sentir, quero te amar, beijar os seus lábios, humir e sonhar, tatua seu nome no meu coração. Quero te sentir, quero te amar, tatua seu nome no meu coração. Tomará que soa a chuva de amor, para apagar a chama que me firmou. Eu quero que o vento me traga você, para matar a saudade que me faz sofrer. Tomará que soa a chuva de amor, para apagar a chama que me firmou. Eu quero que o vento me traga você, para matar a saudade que me faz sofrer. Quero te sentir, quero te amar, beijar os seus lábios, humir e sonhar, viver com você essa louca paixão. Quero te sentir, quero te sentir, quero te amar, tatua seus lábios, humir e sonhar, viver com você essa louca, essa louca paixão. Quero te sentir, quero te amar, beijar os seus lábios, humir e sonhar, tatua seu nome no meu coração. Música 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 A gente se ama, a gente faz assim, grudo nele e ela em mim, a gente se veja, a gente faz amor, sou a abelha e ela é flor. Música 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 A gente se ama, a gente faz assim, grudo nele e ela em mim, a gente se veja, a gente faz amor, sou a abelha e ela é flor. Música 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 Sempre que rebate uma saudade de você Morro um pouquinho com vontade de te ver Esta solidão que vai rasgando no meu peito Sonho com você, mas estou longe, não tem jeito De frente ao espelho, olhando em meu olhar Se ao menos eu pudesse me enxergar Pois quando olho pra mim vejo você Te juro já não sei o que fazer Quando novamente vou poder te amar Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você Pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você Pra mim De frente ao espelho, olhando em meu olhar Se ao menos eu pudesse me enxergar Se ao menos eu pudesse me enxergar Pois quando olho pra mim vejo você Te juro já não sei o que fazer Quando novamente vou poder te amar Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você Pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você Pra mim Se não existisse com certeza mesmo assim te amar Se não existisse com certeza mesmo assim te amar Quando o sol brilhar no horizonte Sei que é hora de partir 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 E hoje estou sofrendo assim E hoje estou sofrendo assim Quando o sol brilhar no horizonte Sei que é hora de partir Você entrou na minha vida Sem ter de licença E hoje estou sofrendo assim Sonhos que não voltam mais Você acabou comigo Mudou o meu destino e hoje eu vivo só Mudou o meu destino e hoje Eu vivo só Vem amor, me tirar dessa solidão Vem amor, me levar pra outra paixão Hoje chora a falta que você me faz Hoje chora a falta que você me faz Aô, paixão! Você entrou na minha vida Sem ter de licença E hoje estou sofrendo assim Sonhos que não voltam mais Você acabou comigo Mudou o meu destino e hoje eu vivo só Mudou o meu destino e hoje eu vivo só Vem amor, me tirar dessa solidão Vem amor, me levar pra outra paixão Hoje chora a falta que você me faz Hoje chora a falta que você me faz Aô, paixão! Aô, paixão! Olha quem acabou de chegar Jackson Orson Três meninas do lado Quero te dar meu amor Em troca Em troca quero o seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Quero andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir E dançar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo Me dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar te sentindo Dentro do meu coração Eô, eô, dentro do meu coração Eô, eô, dentro do meu coração Aô, paixão! Ei, Gabriel Lê, né? Cantando, bebendo e chorando Por esse Brasil que é lá fora, hein? E bora! Quero te dar meu amor Em troca quero o seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Quero andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Dançar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo Me dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar te sentindo Eô, 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 dentro do meu coração Quero ver seus olhos sorrindo Me dizendo que me ama Quero te ver dormindo Quero te ver dormindo Quero te ver dormindo Quero te ver dormindo Quero te ver dormindo